E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol e seja mais uma vez bem-vindo ao canal Carol Artes. No vídeo de hoje eu vim aqui para agradecer a todos vocês pelos mais de 3 mil inscritos no canal. Muito obrigada mesmo a todos vocês que curtem, que comentam e que compartilham os vídeos. Eu sei que para muitos pode parecer um número pequeno, mas para mim significa que existem mais de 3 mil pessoas que assistiram os meus vídeos e gostam daquilo que eu amo fazer. Então muito obrigada mesmo, desde os inscritos mais antigos até os mais novos e os que ainda serão inscritos. Vocês me incentivam muito e é vocês que fazem esse canal crescer cada vez mais, pois vocês que me motivam a continuar trazendo vídeos para o canal. Eu pedi sugestões de algumas pessoas para poder fazer esse especial de 3 mil inscritos e algumas me sugeriram que eu mostrasse a minha pasta de desenhos para que vocês pudessem acompanhar a minha evolução. Eu pensei primeiro em mostrar a minha pasta de desenhos antigos, tipo lá para 2008, mas eu não estou com essa pasta aqui comigo. Então eu vou demonstrar a pasta do final de 2014 até os dias atuais e assim vocês vão poder acompanhar os meus desenhos de lá para cá e acompanhar a minha evolução desde a criação do canal. Então, vamos lá ver a pasta? Bom pessoal, eu mudei aqui o ângulo da câmera para que a gente possa visualizar melhor os desenhos. E essa aqui é a minha pasta onde eu guardo as minhas preciosidades. Nada de incomum nela, além do conteúdo. Brincadeira. Eu coloquei essa folha aqui somente para proteger os desenhos, porque como eu utilizava sulfite normal, a primeira folha sempre criava uma dobra ali e eu não gostava de colocar desenhos na primeira folha por causa disso. Esse aqui foi um dos primeiros desenhos testando os lápis de cores. Eu fiz esse desenho totalmente com lápis de cores, isso não é grafite. Também foi um dos primeiros que eu comecei a tentar fazer alguma coisa colorida, né? Porque eu só fazia desenhos preto e branco antigamente. Esse desenho dessas flores, dessas copas de leite também foi uma das minhas tentativas de me adaptar aos lápis de cores. Como vocês podem ver, tem as falhas aqui que eu não utilizava lápis branco, nem tinha na verdade. E esse outro aqui foi uma tentativa de realismo, somente com lápis de cores, né? Lápis preto, cinza e prata que eu utilizava na época. Eu não utilizava grafite para fazer sombreado. Este desenho desses olhos aqui foi um pedido na minha antiga página do Facebook e foi o primeiro vídeo aqui do canal. Essa rosa aqui, um desenho rápido, que eu fiz somente para continuar testando, tentando fazer sombreados e tal. O desenho do Naruto e da Kurama é um desenho que eu gosto bastante até hoje e também não tinha usado lápis branco ainda, só tinha caixa de duas coisas, mas eu gosto bastante desse desenho. Esse segundo aqui não fui eu que fiz, foi um presente que eu ganhei. Essa sou eu, um amigo meu que me desenhou. Aqui mais uma tentativa de realismo e como vocês podem perceber, não tem textura, não tem profundidade. Eu estava começando. Esse desenho do Boruto já está até um pouquinho manchado ali no canto, perto da mão dele. Mas é um desenho assim que eu sombrei totalmente com lápis de cor também. Esse desenho desse tigre foi o primeiro desenho de 2015. Também é um dos desenhos que eu gosto bastante. Esses outros dois desenhos aqui, metade da folha, metade da A4, do Sasuke, dessa borboleta. Eu gosto de fazer desenhos assim porque são um pouco mais rápidos de se fazer. Esse desenho aqui do Yu-Gi-Oh! Um anime que marcou um pouco a minha infância, né? Eu assistia bastante. Esse desenho desse bebezinho já está até um, inclusive, um pouco manchado e tal, pelo tempo. Mas também foi uma tentativa de realismo colorido. Desenho aqui do Naruto, do Boruto e da Himawara. E esse outro aqui é o desenho do Harry Potter, que foi um dos primeiros desenhos que eu comecei a utilizar grafite para fazer sombreado. Esse desenho aqui de baixo, do Mulher Maravilha e o Superman. Desenho do Natsu de Favouriteio, somente com lápis de cor, acabando meu lápis preto nesse fundo. Mais desenhos na metade da A4, Sasuke e Tachi aí, meus Uchihas preferidos. Da Ariel, Goku e a Chichi também. Esse outro aqui desenho do Naruto e do Sasuke, né? Laces. Eu gosto bastante desse desenho. Pra época me deu bastante trabalho. Esse segundo aqui é uma fanart que eu fiz de Naruto, mesmo sem referência. Esse desenho aqui do Sasuke e do Suzano dele. A Suzano ainda é forma incompleta. Foi também um dos desenhos que eu praticamente acabei meu lápis preto aqui nesse fundo. Esse desenho é desse beija-flor aqui. E esse aqui é mais um realismo que eu fiz. Sou eu e minha mãe. Eu fiz, acho que, pra presentear ela dia das mães. E é um desenho que eu gosto bastante também. Mais desenhos de metade da folha. Do Lee e do Naruto Sasuke. O Lee novamente, o Ichigo de Bleach. Esse outro aqui do lado, desenho que eu fiz totalmente à mão livre. E eu gostei bastante do resultado final. O desenho que retrata a Guerra Ninja. Foi bem complicado. Eu me arrependo de não ter gravado ele. Porque nessa época eu não tava postando vídeos no canal. E aqui mais meus treinos, né? De desenho realista. Eu tentando melhorar um pouquinho. Nota-se uma pequenina evolução desde o início dos desenhos. Como vocês podem ver. Parece que tá manchado. Mas é somente a pasta mesmo. Manchado é o plástico. E foi quando eu comecei a utilizar uma folha com gramadurazinha um pouquinho melhor. E esse desenho aqui do Kakashi do Óbito. É que marca a minha volta para o canal. Quando eu voltei a postar vídeos em 2015. Este outro aqui do Naruto. Meio que fantasiado, né? De raposa. E esse desenho da Hinata. Que é um semi-realista, uma releitura. E eu gosto bastante desse desenho. Porque pra época foi algo que me surpreendeu. Eu ter conseguido fazer um desenho desse tipo. Porque eu nunca tinha tentado. Eu fiquei bastante feliz com ele. E fico feliz com ele até hoje. Igualmente como esse desenho aqui do Capitão América. Que foi um desenho também que me surpreendeu. Essa daqui é uma cópia. Porque o original está com a minha irmã. Que eu fiz pra dar de presente pra ela. Porque ela me importunou bastante durante um bom tempo. Desenho dessa corujinha aqui. Desenho simples também. Eu gosto de fazer alguns desenhos simples. Às vezes a gente não tá com tanto tempo pra desenhar. Aqui mais uma tentativa de realismo, né? Os protagonistas da série The Vampire Diaries. Não sei se vocês assistem, mas eu assistia. E eu não gostei muito desse desenho. Então me agradou o resultado final. Esse desenho aqui do Naruto e do Sasuke. É uma das melhores batalhas, se não a melhor, de todo o clássico de Naruto. Eu gostei bastante de fazer esse desenho. E aqui o desenho dessa cachorrinha, né? É uma das cachorrinhas que nós temos aqui em casa. Eu fiz a pedido da minha mãe. Esse outro aqui foi uma fanart que eu fiz do Goku Super Saiyan 4. Eu gostei bastante desse desenho. Apesar de ter erros e tal, mas eu gostei. É, mais um desenho aqui do Natsu de Fairy Tail. Também totalmente com lápis de cor. Inclusive o fundo preto. Acabando o meu lápis aí de novo. Esse segundo aqui, mais uma tentativa de realismo. E nota-se uma pequena melhora desde o início dos vídeos. O cabelo aqui já ficou bem melhor, né? Ficou bem mais detalhado. Apesar de que eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda. Esse aqui é um dos realismos que eu particularmente gosto muito. Deve ser um dos meus preferidos. Esse desenho aqui é da minha avó. Que além de ser um dos realismos que eu gosto, tem valor sentimental pra mim. Parece que tá um pouco manchado, mas também só é o plástico. Né? E foi um dos desenhos que eu meio que me superei. Tentei fazer um pouco mais de texturas e tal. Então eu achei bem legal ele. Esse aqui também é um dos que eu gosto. Foi um dos primeiros desenhos que eu fiz barba. Né? Eu nunca tinha feito. Desenho é do Jason Eccles ou de Winchester de Supernatural. E eu gostei bastante, no geral. Esse desenho aqui da Mikasa, né? Não tem vídeo no canal também. E também é um dos desenhos que eu gosto muito. Esse desenho aqui do Toshiro. Que foi o desenho que eu gravei. O tutorial de pele pro canal. Eu não gravei o speed dele. Porque como eu gravo com o celular. Meu celular me pregou algumas peças. E eu acabei me irritando. E não gravei o processo do resto do desenho. E se eu não me engano, eu finalizei ele em 2016. Tipo, eu desanimei mesmo o desenho. E vim finalizar ele esse ano. E essa aqui sou eu. Mais uma tentativa de realism. E esse é um dos realism que eu gostei de fazer também. Foi um dos que eu consegui retratar essa parte dos meus olhos. Esse outro aqui é o desenho do Capitão Jack Sparrow. É um dos desenhos que eu gosto bastante também. Uma tentativa de realismo colorido. Apesar de ter alguns erros. Ele foi um dos desenhos que eu me surpreendi muito. Com o resultado final. O desenho é do Luffy. De One Piece. Eu gosto muito desse desenho também. Gosto de ter feito um fundo. Mas eu fiquei meio sem ideia. E só tacar lápis de cor nesse fundo não ia ficar muito legal. Fazer uma cor única. Esse segundo aqui é mais uma tentativa de realismo. E nesse desenho eu já posso observar algumas evoluções. Tanto em cabelo quanto em alguns detalhes também. Eu achei que eu evoluí. Essa daqui é uma paisagem. Que além de ter um valor sentimental pra mim. Foi assim uma das minhas tentativas de paisagem. Eu não costumo desenhar muito paisagem. Eu já pintei em tela, mas a lápis de cor não. Esse outro aqui é mais uma tentativa de realismo colorido da Beyoncé. Foi um desenho que particularmente deu trabalho. Eu gostei muito dele como um todo. E este aqui, esse desenho do Sasuke e do Naruto. É o nosso campeão de visualizações aqui no canal. E é um desenho que eu gostei de fazer. Porque de certa forma retrata a história deles, né? Este outro aqui do Goku. O que me faz gostar mais desse desenho. É que eu fiz ele sem lápis branco. Então eu fiquei muito feliz com o resultado final. Aqui mais um desenho de anime que marcou a minha infância. Sakura, né? E aqui esse desenho de Dragon Ball. Que retrata as sagas aí. Saga de Frieza. Em céu e do Buu. Esse aqui é o desenho da minha mãe. Mais um desenho realista. E com esse desenho vocês podem visualizar aí a minha evolução no realismo. Eu realmente fiquei muito feliz com o resultado desse desenho. Resultado final. Esse desenho aqui da Kaguya. Foi o primeiro desenho que eu fiz com os lápis da Mappet. E eu gostei bastante, né? Somente o cabelo dela que eu utilizei o cinza da Fábia. Foi o meu primeiro teste. Esse desenho do Ace aqui. Que eu gostei bastante também da coloração de pele. Este outro desenho da Juvia. Que eu ainda não finalizei. Só o esboço que está aí. Deu preguiça. Esse outro aqui da Juvia do Grey. Que tem vídeo no canal também. E foi um desenho que eu gostei de fazer. Um desenho meio colorido. Chegando aqui no desenho do Kaneki. Um desenho que eu gostei bastante também de fazer. Deu bastante trabalhinho esse cabelo dele. E esse desenho aqui do Itachi e do Sasuke. Uma das minhas cenas preferidas de todo o mangá e anime. Igualmente como esse desenho aqui da Kushina e do Naruto. Também é uma das cenas mais emocionantes de Naruto. Que eu gosto. E aqui o Itachi. Eu gostei muito também desse desenho. Dessa releitura. Foi um desenho bem interessante de fazer. E bem trabalhoso. Aqui o desenho do Wolverine, né? Como era na HQ de 1900 e tantos. E esse desenho aqui do Tio de Bleach. Foi um dos últimos desenhos do canal. E esse aqui o último desenho do canal. Do Tranks e do Goku Black. Foi um desenho que me deu um pouquinho de trabalho. Esse fundo aqui me tirou um pouquinho do sério. Porque eu fiz o fundo primeiro. Meio respingado com tinta. E depois aconteceu um acidente. Acabou manchando. E aí eu fui fazendo com a esponjinha, né? Tentando fazer essas manchas aqui no fundo. Tentando cobrir o erro. Pra não estragar o desenho todo. E eu curti esse resultado final. Mas eu gostaria que tivesse ficado da outra forma. E esse desenho aqui. Dez ded. Que foi um desenho que eu tinha pedido por muitas pessoas aqui no canal. Eu somente fiz esboço. Eu já fiz esse esboço. Já tem até mais de um mês. Né? Eu preciso ainda colorir. Mas ainda não deu tempo. Mas será um dos próximos desenhos do canal. Isso eu posso afirmar a vocês. E inclusive foi muito pedido. Esse desenho. E aqui mais alguns esboços. Esse aqui do Capitão América e do Homem de Ferro. Que eu fiz na época do filme. Nunca finalizei também. E esse outro aqui desenho do Sasuke. Que também foi um desenho muito pedido aqui no canal. E eu esbocei e nunca finalizei. Então fica aí a critério de vocês. Entre esses três esboços. Vocês comentem aí o que vocês querem. Que seja o próximo vídeo do canal. Que eu vou estar fazendo. Eu vou pegar algum deles pra fazer. Tá bom? E esses aqui são desenhos pequenininhos. Né? Que eu fiz. Somente com caneta bica. Em estilo manga mesmo. Como vocês podem ver. Eu peguei uma folha e cortei em quatro pedaços. Foi mesmo só pra não ficar sem desenhar. Quando eu tava muito sem tempo. Período de prova. Fim de período na faculdade. Então pra não ficar sem desenhar. E sem postar alguma coisa lá na página. E no Instagram. Eu fiz esses desenhinhos aqui. Né? Pra... Só mesmo pra me distrair um pouco também. Eu tenho esse do Natsu. Esse outro aqui do Luffy. Que é somente com caneta bica. E em alguns lugares eu utilizei tinta. Né? Pra preencher esses lugares maiores. Esse aqui do Madara, né? Eu gosto muito dessa expressão do Madara. No manga. Achei bem legal. E resolvi fazer. Também utilizei tinta nessas partes maiores. Pra colorir essas partes maiores. E esse aqui da Hinata. Que na verdade eu nunca finalizei. Eu ia fazer ele somente com caneta mesmo. Eu ia utilizar a caneta lilás. Quer dizer. Eu vou utilizar. Ainda vou fazer ele algum dia. Algum dia eu termino esse desenho. Então pessoal. É basicamente esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o seu like aqui embaixo. Porque isso ajuda bastante. Né? Isso motiva. Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. E se vocês puderem também compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Pra quem não me segue aí. O link da página do Facebook, do Instagram e do Twitter. Estarão aqui na descrição. Muito obrigada mais uma vez aos 3 mil inscritos. Espero que nós possamos crescer mais e mais. Até o próximo vídeo e tchau.